Muito bom dia, um cordão humano e neste momento ainda é possível ouvir o som das palmas que estes alunos e funcionários ecoam pelo espaço deste Colégio Internacional do Porto. É uma iniciativa que acontece aqui, são 1.200 alunos, 200 funcionários que compõem então este cordão, este momento simbólico que podemos ver, todos estes alunos que não são demovidos apesar do tempo, da chuva que se faz sentir aqui no Colégio. Eliana Costa é aluna do Colégio Internacional do Porto, também promotora desta iniciativa, são os próprios alunos que manifestam esta vontade. Sim, cá na escola nós temos uma associação solidária chamada Clippers in Motion e ao longo do ano nós fazemos várias iniciativas com fins solidários. Esta corrente humana simboliza a esperança que nós temos por um dia haver paz neste mundo, que é a ideia que nós queremos dar com esta corrente humana, sempre uma ideia positiva. Porque a verdade é que vocês têm colegas de várias nacionalidades, não só portuguesa, não é? Sim, na escola temos mais de 50 nacionalidades diferentes e queremos todos o bem de todos. E sentem de perto também este sofrimento que se passa não só no mundo, em crianças da vossa idade e não só, mas também sentem este sofrimento de perto através destes colegas? Claro que todas as nacionalidades diferentes trazem à escola um sentimento de globalidade e por isso de cada país sentimos um bocado o que está a acontecer. Muito obrigada Eliana. É portanto então uma iniciativa composta por 1.200 alunos, também 200 funcionários que compõem este cordão humano, Raquel Loureiro é professora aqui no colégio, também coordenadora deste grupo Clippers in Motion, mas este colégio é muito particular. Existem aqui 52 nacionalidades dos estudantes também ucranianos e russos, é assim? Sim, sim, correto. Nós temos então um colégio muito diverso a nível de nacionalidades, portanto esta iniciativa visa promover a paz, a paz mundial, portanto visa promover a tolerância, a paz entre as nações. Foi uma iniciativa, portanto, que visa promover a paz mundial, é uma iniciativa que no fundo promove a paz, a reflexão, que promove no fundo a paz interior e com a paz interior almejar a paz dos líderes mundiais, a tolerância entre todos, que promove a reflexão e que no fundo irá promover também iniciativas que a escola irá desenvolver no futuro e que visam também a angariação de verba, que irá reverter também para a Unicef e que irá também, portanto, no fundo catapultar a angariação de verba e que irámos ter também, portanto, num futuro muito próximo. Portanto, lá está, este ato simbólico deste cordão humano está precisamente dentro de uma outra atividade, que é então esta angariação de fundos para a Unicef Ucrânia. Como é mobilizar os alunos neste sentido? Como é lecionar e explicar-lhes o que se passa no mundo? Aqui nesta escola é muito fácil. Nós aqui na escola temos valores no nosso corpo, que tem muito a ver com a generosidade, com a inclusão e está muito no núcleo, muito na escola, portanto, é muito fácil, não é? De tocar no coração dos alunos, faz muito, faz muito, está muito presente nas lições, portanto, no nosso dia a dia e, portanto, isso é muito fácil e, portanto, é muito fácil chegar ao coração dos alunos e, portanto, estes projetos, no fundo, faz parte quase do nosso dia a dia e, portanto, estas atividades é quase que muito intuitiva aqui na nossa escola. Temos também aqui uma associação de pais que nos apoia muito e, portanto, aqui quase que faz parte do nosso ADN. Tem já algum valor já em mente daquilo que vai ser possível angariar para enviar então para a Unicef? Nós temos aqui já um target, que tanto nós, que será, vamos ver se conseguimos concretizar, que será uma venda de 4 mil lápis, que será, portanto, que será, vamos ver se materializar em 4 mil euros e que será uma campanha de Give Peace a Chance, que será uma venda de 4 mil lápis e, a vez de conseguirmos concretizar, e eu estou a querer que sim. Muito obrigada. Raquel Loureiro, coordenadora do grupo Clippers in Motion, aqui do Colégio Internacional do Porto, que hoje todos os alunos e funcionários se mobilizam neste cordão humano a bater palmas, como podemos ouvir no início deste direto. uma ação simbólica, um ato simbólico de uma atividade que pretende também angariar fundos para enviar para a Unicef Ucrânia, no fundo, um apelo à paz no mundo.